Estamos aqui na Esplanada, que é uma das zonas mais finas da cidade de Hamburguinteira, a dois passos do Lago Alster, em frente ao Café Balsack. Acabou agora tomar um café com a minha melhor amiga e o tempo melhorou bastante, como vocês podem ver, eu tinha visto alguns vídeos e muitos de vocês pediram por fazer um vídeo sobre os fugitivos e sobre a imigração na Europa, eu tenho que dizer com muita sinceridade, é um tema que pode comer a alma de uma pessoa, eu estou sentada na fronte e sei muito sobre isso, mas cheguei à conclusão que antes está pesquisando tudo o que eu pesquisei hoje de manhã, que eu não sabia absolutamente nada, quer dizer, eu só sei o que se passa aqui, e a situação política e vejo o que se passa realmente aqui e em relação a isso posso dar boas informações para vocês e de resto, estive hoje recolhendo todas as informações que pude, vocês sabem que eu gosto de dar informações fundadas, vou fazer um vídeo imparcial, só é informativo e vai demorar um certo tempo a editar, é um tema complicado, também é um tema com, tem que ser feito com muito cuidado e com muita qualidade, não é? afinal estou tentando informar vocês sobre um dos sistemas mais importantes políticos da atualidade. De resto, esperam que se divirtam, são as últimas imagens que eu vou mostrar para vocês sobre o gelo em Hamburgo, espero que sim, que agora isso tenha finalmente acabado, mas agora vejam as crianças brincando no gelo no rio congelado na Praia dos Guindastes, que agora está debaixo de uma camada de gelo. beijo, ok gente, isto foram as últimas imagens do gelo de Hamburgo, esta é a válonica, sagam-me a oi, oi, e um ótimo dia para vocês, um grande beijo, um ótimo fim de semana, até à próxima, obrigado por assistirem, inscrevam-se, toquem no sininho para levar as notificações, a gente vê-se brevemente outra vez com o filme sobre os regitivos. Vai demorar um certo tempo, gente demorou, doeu na alma, mas eu acho que é necessário informar para vocês aí, muitos aspectos, um grande beijão para vocês. Bom gente, isto é o aspecto do mundo, quando tudo está congelado, se isto continuar durante mais uma semana, você pode andar por cima do rio sem se fazer a mínima preocupação de afundar. Tchau, tchau. E agora a ver um maravilhoso cacau aqui no Café da Estranho de Perla, e para Estou morrendo de inveja de vocês no vosso Brasil quente. E aí E aí Se inscreva no canal. Bom gente, isto foi a praia dos guindastos congelada. Fiquem felizes por estarem no vosso Brasil quentinho. Eu estou morrendo de inveja de vocês e vou já voltar para casa, me sentar na minha casa quentinha e beber um cacau com natas. Maravilha! É a única coisa que é confortável no tempo deste, acreditei, mas é muito bonita a paisagem. Grande beijo para vocês, obrigado por terem assistido. Deem um like e inscrevam-se no canal. Até à próxima e tenham um fim de semana, um fim de fim de semana maravilhoso. Aqui estou eu, na porta da minha casa. Vou hoje mostrar um pouco da minha casa para vocês, porque houve alguns de vocês que pediram, mas eu só vou mostrar o olhar de baixo, porque o resto não está arrumado e eu fico com vergonha, que eu tenho ainda que arrumar muito. E eu queria dar um grande beijo para a maravilhosa Tamara, a justiceira, a loirinha polémica. Eu adoro você, você é fantástica. A gente está incomodando bastante, não é? Mas pelo que parece, a Dona Joanete desapareceu. E o que será que aconteceu com a Dona Joanete? Vocês sabem sempre se a Dona Joanete tem a ação vendo os meus dislikes e os dislikes da Tamara. Parece que pararam. Mas não se preocupe, Tamara, que ela vai voltar. Ela não consegue viver sem a gente. Ela tem que assistir nossos vídeos de manhã até à noite. Heresia das Mulheres, não só hoje, é todo dia da nossa vida. Nós temos que dar esse carinho todo especial para a mulher.